Fala galera, seja bem-vindos ao Final Attack, o canal do Jogos de Loto e Fliperama. Nesse vídeo aqui vamos comentar sobre o trailer do Raven no Tekken 8. Vai lá, pega sua ficha e bota contra. Então galera, é o seguinte, eu já fiz uma live mesa de Flipper nessa segunda agora, onde comentamos tudo o que rolou no Evo. Inclusive falamos dos personagens revelados no Tekken, Raven e Azucena. Mas no caso do Raven, eu quis fazer esse vídeo aqui separado com mais detalhes, porque ele é um dos personagens que eu mais gosto do Tekken. E pra quem tá curioso pra saber quais são os outros, é a Leo e o Drago 9, na qual aguardo ansiosamente pelos trailers. O Raven surgiu no Tekken 5. Como você pode ver, ele é um ninja todo descolado. Acredito que tenha sido inspirado em Wesley Snipes do filme Blade. Acho aqui mais pelo rosto mesmo, porque o visual do Blade acho que tá mais parecido com o Matrix, não é não? Mas de qualquer forma, ele chegou chegando e eu curti demais logo de prima. Olha ele fazendo esses movimentos de jutsu. Iradíssimo, né? O primeiro trailer do Tekken 5 na E3 de 2004, meio que deu a entender que o Raven seria o mandante da morte do Heihashi, por causa dessa famosa frase dele. Mas depois que o jogo saiu, esse trecho aí se revelou parte da abertura que tem uma continuação, onde mostra que os Jack rastearam o Raven também e o atacam. Mas esse aí não teve a menor chance. Eu dei uma pesquisada aqui e eu acho que o Raven é o primeiro ninja negro dos games, e talvez da cultura pop também. A não ser que você considere esses ninjas do clipe do U-Tan Clan, mas o Raven é mais moderno. E eu não duvido nada que o sucesso dele tenha chego a Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, onde talvez tenha se inspirado para criar o ninja Killer Bee. Eu vejo algumas semelhanças, hein? Pô, seria legal o Raven ter uma skin dele, né? De repente até a frase clássica. Tekken precisava de um ninja sim, porque o Yoshimitsu na verdade sempre foi um alívio cômico, né? E a Kunimitsu nunca fez muito sucesso, apesar de ter voltado bem legal no Tekken Tag 2 e Tekken 7. Mas o Raven é o maior representante dessa arte, sem dúvidas. Ele tem um estilo de luta muito louco, seus movimentos são fora da caixa, ele é todo acrobático, cheio de firulas, e ele não tem nenhuma animação reaproveitada de outros personagens, sendo totalmente original. Uma coisa de se notar é que o gameplay dele meio que mostra também que Ananko nunca pretendeu que seus personagens fossem tão realistas assim. Ou seja, vale de tudo um pouco. Eu acho que o maior destaque dos seus golpes seria a joelhada, Sudden Strike. Que golpe fodem, é uma delícia quando acerta. Sabe quem também tem esse golpe? O Bandeiras Ratore do Coffie 14, outro ninja negro, que também pode ter sido inspirado no Raven. Bem legal, né? O que vocês acham? No Tekken 7, eu detestei eles terem trocado ele pela Master Raven. Eu acho zoado essa parada de ficarem trocando personagens por mulheres. Não foi só ela, teve a Josie também. A própria Christian no Tekken 4 também foi na época. Mas enfim, não quero entrar em polêmica aqui. Mas por gostar tanto desse personagem, eu passei a gostar dela também. Eu acho que só precisava de um tempo mesmo para absorver a ideia. Supõe-se que ela seja a mestra dele. Mas não dá para saber direito, porque há pouca informação sobre eles, já que são agentes secretos. Sabe-se apenas que fazem parte de uma organização que é ligada à ONU. O fato é que ele retorna em Tekken 8, mais bereze do que nunca. Eu achei curioso que na arte principal, ele está com a roupa branca, mas no gameplay mostraram com a preta. Bom, tanto faz. Acho que ele fica bem de qualquer forma. E olha a quantidade de detalhes. Cara, está muito bem feito. Tekken 8 continua impressionando. Nesse trailer, eles revelaram três cenários novos. Nossa, que surpresa, né? No primeiro, ele parece estar em alguma dimensão alternativa. Dá para ver uma mão de alguma entidade ali atrás. E também umas bestas em forma de esqueleto. Esse cenário quebra o chão, revelando outro plano, que também é mais um lugar estranho. Parece ser um local parcialmente destruído que está flutuando em algum espaço-tempo. O terceiro, aparentemente, não parece ter ligação com os anteriores, mas ele também não é normal. É tipo um deserto com árvores ressecadas, esculturas em forma de mão e algo que parecem portais, ou sei lá o que é isso aí. É possível ver correntes para todos os lados. Por sinal, corrente é o tema do Tekken 8 mesmo. Enfim, é um lugar totalmente distópico. Pô, eu fiquei curioso para saber o contexto disso tudo aí. Sobre sua gameplay, o moveset do Raven é bem exótico. E ficar explicando detalhe por detalhe as mudanças e novidades iria dar muito trabalho. E também acho que o vídeo ia ficar um pouco chato. Mas eu queria comentar o seguinte. Eles estão abusando dessa habilidade que ele tem de criar clones. Agora ele faz isso muitas vezes com diversos golpes. Tipo assim, apesar de eu gostar do personagem, eu achei que deram uma exagerada. Afinal, tudo em excesso faz mal, né? Esses clones apareciam em apenas alguns golpes dele. Era tipo um toque especial que ele tinha, sabe? Mas agora ele faz o tempo todo. Daí acho que perde um pouco a graça. Mas isso era meio que esperado, já que o lema do Tekken 8 é exagerar em tudo. Ainda mais com esse sistema de hit aí. Tem uma hora ali que ele faz um monte de firula. O adversário fica defendendo e quando finalmente pensa em bater, ele vem com o Perry. Eu imagino um simizinho jogando contra ele. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é cedo. Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Quando posso jogar, filha da... Por fim, eu gostei muito do seu rei de arte. O mais bonito até agora. Um legítimo Kagebushin no Jutsu. Repara que no final ele dá uma voadora que dá esse efeito de X. Eu creio que seja uma referência a cicatriz que ele tem no rosto. Pra resumir, gostei muito. Eu curto ele desde que ele surgiu no Tekken 5 e fico feliz que dessa vez ele veio no rosto principal. A única coisa que eu não gostei é que eu achei que a dublagem dele ficou muito tímida. Acho que precisava ter um pouco mais de energia nas falas. Mas, independente disso, ele tá foda demais. Com certeza eu vou jogar com ele. E agora é esperar pela Leo e o Dragon 9. Mas agora eu queria saber a sua opinião. O que você achou do Raven? Achou que a Nanko acertou em trazer ele de volta assim de prima? E o que você achou desse moveset dele recheado de clones? Comenta aí embaixo. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra você não perder nada. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá certo? Forte abraço. E até o próximo Flipper. Eu vou mostrar o que acontece com quem não se inscreve aqui no canal.